Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério do Esporte para discutir, avaliar e dar sugestões para a destinação do legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O grupo terá representantes do gabinete do Ministro dos Esportes, da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e uma consultoria jurídica.